Segura então! Cê é louco! Salve galera da Firmesa Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, dessa vez a gente tá começando mais um videão aqui Hoje eu não vou fazer com o vlogzinho no começo, demorou rapaziada? Tô saindo do trampo aqui a mil graus, trampamos o dia inteiro aí, tá ligado? Entramos desde manhã, tamo saindo o que? É 6 e 8 agora Tô indo pra casa, demorou? E velho, já entrado no vídeo, já vou pedindo pra vocês, deixando um like, mano, vamos estralar no like Que isso fortalece demais a nossa caminhada aí no YouTube, demorou? Estrala no like, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho E mano, vamos curtindo umas musiquinhas do NCS Copyright Mano, essa musiquinha é top, hein, velho? Acho que eu tô pôndo em vários vídeos, vamos colocar outra aqui pra vocês não falarem que eu tô repetindo muito as músicas, né Pedalinha também Mais um dia, graças a Deus Olha o movimento, rapaziada, que tá aqui Doido Espero que fique bom aí A gravação, né, mano? Olha o movimento aí, como que tá Bravo Falando de Bauru aí, demorou? Movimentinho que passa aqui na nação, aí cê é louco, pai Movimentinho pesado, tamo rumo a 10 mil inscritos, a gente vai bater se Deus quiser logo, logo, moleque Percado do céu, velho, não vejo a hora, mano, de bater os 10 mil inscritos Rapaziada, vamos compartilhando aí, mano, pra ajudar a fortalecer Olha aí aquela nave ali, velho, que jaguar, né, cê é doido Passou um carro com barulhão, olha já o bagulho monstro na área, né, velho As musiquinhas da hora, mano, cê é louco Se vocês quiserem os nomes da música, eu vou deixar aí nos comentários, demorou? Então Deixa aí nos comentários pedindo o nome das músicas que eu deixo aí pra vocês, demorou? Vou colocar uma mais da horinha aqui Oxi, voltou naquela lá, mano Já da horinha parece, hein Chave a música, hein Olha o barulhão que faz aqui, velho, o eco A moça também, velho, inexperiente pra caramba, hein, velho Olha onde ela passa, cê é louco Nem deu pra acelerar, hein, mano Segura, então Cê é louco O tiozinho já ficou em choque ali no bagulho ali, tiozinho É louco Tiozinho já fica em choque Olha o barulhão aqui, ó, o eco, ó, o eco As meninas vai ficar em choque ali Cê é louco, cachorro A moça é chave demais, mano, cê é doido Então, olha lá, musiquinha Acelerando e som alto no polo, tio Cê é doido Rapaziada, eu tinha colocado gasolina Aditivada no carro Foi uns 4 dias atrás, mano Rendeu pra caramba Não deu muito Deu o quê? 5 litros Mas eu andei uns 4 dias, mano De boa, suave O álcool não tá rendendo muito, não, velho O álcool vai muito rápido Ainda a gente Enquanto aqueles álcool ruins também Aqui em Bauru, aqui, tá ligado? Claro, que os caras adulteram com água Aí o álcool vai rapidão, velho Cê nem sente É, mano Vamos fazer uma capa de vídeo agora, mano Ao vivo aqui pra vocês verem Que bagulho é ao vivo, mano Tá ligado? Já fizemos a capa? Bora pra casa, tiozão Espero que esteja ficando bom A luzinha do painel aqui não tava no último, mano Agora que eu aumentei, velho Porque pra quem não sabe O Polo tem regulagem aqui do Das luzinhas, velho Tá ligado? Das luzinhas das portas, tudo, ó Pra vocês verem Abaixei, mano Aí aqui, ó Cê vê aqui, ó Aumenta Tava assim, mano Deixar no último, mano Estralando Parabéns de pico, velho Cê é doido Vai fechar o sinal ali embaixo Cê é louco Dá nem tempo de usar, ó Que chato é entrar ali, mano Olha o boiagem do cara, mano Que chato Uma coisinha toda hora, hein, rapaziada Tava lá, hein, rapaziada Tava lá, hein, rapaziada Vamos lá! Boi a gente, o cara tá filé, mano! Olha o movimento, rapaziada do céu, você é doido. Vou colocar naquela lá que eu curto lá, mano. Sei que vocês vão falar aí, mas eu curto pra caralho. Olha o movimentão aí que vai pra sampa, velho. Célio, rapaziada. O movimentão parado, tio. Olha. Certo, tá doido. Olha esse fuji aqui, é chave, hein, rapaziada. Cê é doido, mano. Mano, é sonho. É sonho, mano. E isso vai demorar, hein. Cê é louco. Pra vida aquilo ali deve ser um cem pau, velho. Vocês sabem o valor do fuzil titano aí, deixa nos comentários. Rapaziada. Rapaziada. É, o negócio tá bravo, rapaziada do céu. É, o céu, velho. Tio usando as motos pra se estralando, fi. As tias das motos também. Então é isso aí, rapaziada. Deixa nos comentários que vídeo que cês querem que eu trago aí no canal aí, demorou? Vídeo com o Voyage, vídeo com os outros também. Cês que mandam aí, demorou? É nóis. Quanto com vocês, obrigado pelo apoio de todos. Tamo rumo a 10 mil inscritos. E esse carro vlog aqui não ficou muito longo, não, mano. E não teve vlogzinho de começo, porque, mano, eu tô quebrado, velho. Rapaziada do céu, eu tô quebradão. Trampei lá o dia inteiro, velho. Desde de manhã trampando, saí até que tarde. Já era pra mim ter ido embora faz tempo. Só que a gente ficou mais um pouco. Então é isso aí, com Deus no coração. Nunca desista dos seus sonhos. Corra atrás que todos os sonhos que você tiver, mano, você vai realizar se você não desistir. Então é isso aí que eu deixo pra vocês. Obrigado pelo apoio de todos. Obrigado pela motivação que cês sempre tão deixando nos comentários aí. Obrigado de coração mesmo. Tamo junto, rapaziada. É nóis. E fui, mano. Até o próximo vídeo. O próximo vídeo vai vir só vídeo um pesado, tio. Então é nóis. Tamo junto e é isso aí, rapaziada. Fui, mano. Estraia no comentário, mano. Estraia nos likes. Tamo rumo a 10 mil inscritos. Me ajuda aí, rapaziada. Tamo junto.